Banda pesada, tudo aquilo que o papai não gosta, não é verdade? Bom, tá vindo aí Blink-182, uma super banda, vale a pena conferir. Bom, tá vindo aí Banda pesada, tudo aquilo que o papai não gosta, não é verdade? Banda pesada, tudo aquilo que o papai não gosta, não é verdade? Banda pesada, tudo aquilo que o papai não gosta, não é verdade? Banda pesada, tudo aquilo que o papai não gosta, não é verdade?